Então galera, queria compartilhar com vocês aqui 120 mudas de fisales plantadas. Essa aqui é a minha sementeira industrial, essa é a terrinha preta que vocês veem aqui, humus de minhoca, fica bem úmido por bastante tempo. Coloquei aqui um saco embaixo por causa da água, porque onde eu estou colocando eu não quero muita sujeira, então o excesso de água cai aqui e acaba voltando pela saída. Então aqui se mantém mais úmido nesse sistema. Bom, já tem mais ou menos uns 4 dias que eu fiz, 4, 5 dias, e estou esperando aí, mantendo sempre úmido, um local mais claro, e mais ou menos depois de uns 20, 25 dias, 30 dias, eu quero ter esse resultado aqui com essa 120 que eu plantei. Mudinha de fisales, bem saudável, bonita. Aí ó, já temos 1, 2, 3, 6 folhas, umas bem grandes, já está conseguindo absorver bastante nutriente e bastante sol. Queria só compartilhar com vocês, incentivar vocês a plantar, se possível compra uma dessa aqui, uma sementeira dessa você encontra em lojas de agricultura, floriculturas, enfim, lojas onde vendem produtos agrícolas. Você vai pagar mais ou menos R$10,00, preço bem barato, né, para a quantidade de mudas que você vai conseguir fazer. E o muso de minhoca também é barato. Um saquinho aí de 5kg você consegue fazer todas essas mudas. Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal, e mande para os seus amigos aí para estar compartilhando esse conhecimento com todo mundo. Beleza? Uma boa semana. Fique com Deus.